Digo o que quero que eu penso agora E amanhã não sei o que direi Guardei o que quero e deitei fora Tanta coisa em que eu acreditei Fiz a escolha certa ou a escolha errada Quis fazer de conta que eu nunca errei Eu nunca fui de ficar calada quando caí Sempre me levantei Eu não sou melhor nem pior que tu Sou apenas diferente Vou fazer de tudo para não ser igual a toda a gente Não querer ver o mal, seu olhar diferente Não quero ser igual, apenas diferente Tive aventuras com finais perdidos Mostrei o que estava atrás do véu Não deixei sentimentos escondidos Voei tão alto que toquei o céu Eu não sou melhor nem pior que tu Sou apenas diferente Vou fazer de tudo para não ser igual a toda a gente Não querer ver o mal, seu olhar diferente Não quero ser igual a toda a gente Não quero ser igual a toda a gente Infeliz, quero ser igual a toda a gente Sou apenas diferente Vou fazer de tudo Para não ser Igual a toda a gente Não querer ver o mal Seu olhar de frente Não quero ser igual Apenas diferente Eu não sou melhor Nem pior que tu Sou apenas diferente Vou fazer de tudo Para não ser Igual a toda a gente Não querer ver o mal Seu olhar de frente Não quero ser igual Apenas diferente Não quero ser igual Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto